E aí Unda Nada que me engano Lande, Lande! Aqui que você saiu Пiclete Aqui bem Aqui Aqui Papai, vim de lá. Vim de lá. Vim de lá. Vim de papai, vim de lá. Cope 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 de lá. Asmooněte jako kakorsuk. Rickr tupi lá. Tu olha como é que você faz? Você sabe que você faz? Ia Eu não vou Eu não vou Eu não vou